As varas criminais de Belo Horizonte, especializadas no combate à violência doméstica, funcionam agora em novo endereço. Os atendimentos e audiências que antes eram feitos na Avenida Olegário Maciel e na Rua Curitiba, no centro da cidade, agora estão concentradas no Fórum Lafayette. Além da mudança de endereço, as varas também mudaram de nome e tiveram sua competência ampliada. Eu estou com a juíza Roberta Chaves Soares, do 4º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Bem, doutora, as varas Maria da Penha mudaram da Avenida Olegário Maciel aqui para o Fórum Lafayette. Por que houve essa mudança? Porque, além de estarem na Avenida Olegário Maciel, também existia uma vara na Rua Curitiba e vieram as 4º para o Fórum, onde a estrutura antiga era precária e pequena. Certo. Bem, como o novo espaço pode oferecer um atendimento mais humanizado e um melhor acolhimento às vítimas? Primeiro, pela localização, por se tratar o Fórum Lafayette de um local mais conhecido, de fácil acesso. Segundo, pelas instalações, que são maiores, mais preparadas para esta utilização. Existem no setor técnico, psicossocial e também as salas de acolhimento para as vítimas. Além dessa mudança no nome, que as 4 varas, na verdade, agora compõem esse juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Além dessa mudança, quais outras questões a senhora gostaria de destacar? Importante destacar, como já dito, essa questão do acolhimento, de ter uma condição das 4 varas juntas, de acolherem melhor a vítima, de prestar mais apoio, de empoderar melhor essas mulheres. E também a questão da alteração de competência, podendo, naqueles processos de violência doméstica contra a mulher, onde houver a possibilidade de acordo, eles serem homologados, no caso de separação judicial, alimentos, divórcio. Muito obrigada.